No dia do professor, o Balanço Geral foi conversar com o professor Jairo. Quem é ele? Nós vamos apresentar ele agora. Só para você ter uma ideia, ele está há 26 anos ensinando geografia numa escola da rede pública aqui de Joinville. E hoje o dia foi diferente. Além de receber a nossa equipe, ele reviu ex-alunos. Vamos conhecer um pouco deste mestre que é referência e conquistou o respeito e a admiração dos estudantes. Vem cá, na tela. Uma volta ao mundo sem sair do lugar. É isso que o professor Jairo oferece aos alunos da Escola Municipal Prefeito Max Collin. Aulas de geografia bem elaboradas de forma criativa para que eles absorvam o conteúdo. O professor Jairo é uma pessoa bem especial, porque ele considera a gente como filho dele. E tem um menino na nossa sala que se chama Juan, que limita o professor Jairo. E toda a sala ele imita o sorriso dele. O professor Jairo é assim... É muito legal. Só aqui já são 26 anos repassando tudo o que ele sabe para os estudantes. E o ensinamento vai além do conteúdo. Aqui ele cobra cadernos organizados, letra legível e comprometimento com o calendário escolar. Eu fui educado desta maneira, embora tenha vindo de escola pública também, eu sou filho da escola pública. E naquele tempo, nos idos anos, a nossa educação era baseada porque nós estávamos saindo do período ditatorial. Então eu penso, deu certo comigo, eu penso que dá certo também para as futuras gerações. Ao longo dos anos, Jairo viu as mudanças na educação. No começo da profissão, nós trabalhávamos com o giz, nós trabalhávamos com o retroprojetor. Hoje as coisas mudaram, nós trabalhamos com as várias tecnologias que a prefeitura nos oferece. Então é preciso mudar, o tempo é de mudança e o professor precisa adaptar-se sempre a essas mudanças. Porque a geração de hoje, ela é diferente da geração de ontem. Ronaldo, Eli e Josimar, ex-alunos do professor Jairo. Nós estamos falando de 19 anos atrás. Todos os dias à tarde, quando eles chegavam aqui na escola, eles se reuniam com os outros colegas de classe no pátio. Para fazer o quê? O que é que o professor mandava vocês fazerem? Primeiro a gente tinha que, tínhamos que rezar pelo hospital regional. Pelos doentes do hospital regional. E assim começávamos as aulas. E quando tocava esse barulho aqui, era hora de diversão ou não? Não, era hora de fila, postura, principalmente. Entrava na sala, por favor, busque água para o mestre. Ele precisou se reinventar para continuar sendo um bom professor, sem perder a sua principal característica. Ser admirado por todos. Só elogios, né? Determinado, organizado, competente, né? Aquele professor que cobra, com certeza ele cobra bastante mesmo. Isso está nele, está na postura dele, mas a seriedade com o ensino, com a educação, em fazer com que os estudantes saiam. Hoje é um pouco melhor do que eles estavam ontem, né? Se reencontrar nos corredores da escola trouxe memórias gostosas. Quando ele te viu, ele disse que lembra de você. Isso é sinal de que você era daquelas puxa-sacos do professor? Ou é porque você era muito aplicada e o professor gosta de aluno aplicado e ele lembra de você? Acho que as duas coisas. Eu era muito dedicada, mas eu era representante de classe, né? Então, eu saia mais da sala, porque, ah, representante, tinha que fazer as atividades extras da sala, então ele pedia para os representantes fazerem. Tudo que a gente sabe hoje, de repente alguém pergunta, a gente vai lembrar automaticamente do Jairo, o professor de geografia. E simulação de como era tentar matar aula de geografia. Na época, um castigo, hoje, uma diversão. Caminhar ao lado do professor e relembrar todas as histórias tem gosto de gratidão. Obrigado. Tudo de bom pra você. Obrigado, professor. O dia do professor de Jairo começou com o recebimento de um presente, para dizer o quanto é importante o trabalho que ele faz. Ser professor é sonhar sempre com um futuro melhor. É acreditar que, atrás de cada criança, nós temos um grande futuro.